Gente, eu não lembro mais do que a gente parou, mas tá mandando a gente falar com o Jazir novamente, então eu vou falar com o Jazir, então... Eu não quero falar com esse cara. Ah, mas a gente tem que falar com ele, porque ele é importantíssimo pra vida, olha, já pode teleportar pra cá. Que pariu, não aguento mais, cara. Fala aí, ô barbudo. Falta o Colombo Gamer. Colombo Gamer. Teleporta, 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 obrigado. Jazir, qual o problema? O que tá acontecendo? E, de repente, as pessoas começaram a ficar doentes. Bugou, meu óbito. Eu esperava que você soubesse de algo. Bom, eu não sei, mas eu vou ver se consigo descobrir o que tá acontecendo. Eu não sei o que aconteceu. Ele falou que todo mundo ficou doente. Volte à estação de distribuição. Ah, deve ter dado merda na água lá, mano. Ele quer que eu resolvo. Tudo sou eu que resolvo. Ninguém faz nada nessa cidade, né, velho? Ué, mano, você não tá... Cadê o meu carro que tava aqui agora? Caralho, velho. Colô, não é foda, né, mano? A gente começou a gravar o meu carro, tava estacionado bonitinho aqui, cara. Reseta? Não é isso que você falou pra mim? Reseta o carro. Tá, mas eu não tô mexendo no carro dos outros, não, mano. Mano, eu fiz o upgrade do meu carro, inclusive, ó. Deixa eu mostrar pras pessoas. Meu carro agora tem porta. Tá vendo, ó. Ele tem turbo, inclusive. Eu vou usar meu turbo. Na verdade, é nitro. Turbo ele já tinha. Cadê o carro do Ash? Onde é que ele tá? Comigo. Deixa eu ver como é que é o nitro, mano. Ah, aqui é um bom lugar pra usar o nitro. Olha esse nitrão da massa, vagabundo. E, ó, tem um bicho pra caçar aqui, ó. Esse bicho que a gente não conseguiu caçar da outra vez, a caveira azul. Eu tenho já o fígado dele. Ah, eu tomei tiro, hein. Tomei tiro, tomei tiro. Eu já tenho o fígado dele, hein. Você já tem o figaropá? É só estartar a missão e a gente entregar. Ah, então beleza. Tá cheio dos fígado, hein, malandro? Volte à estação de distribuição. Você vai fazer o churrasco de fígado que eu falei pra você fazer? Quero ver se você vai doar órgãos. Vai fazer ou não vai fazer, Coloma? Churrasco de fígado. Fígado de chimarrão. Onde eu vejo quanto nitro eu tenho, gente? Fígado de chimarrão. Coloma, você não tinha enchido meu tanque? Eu enchi seu tanque. Você roubou minha gasolina, é isso que você fez. Entendi. Você resetou o carro, mano. Com 30% de tanque, mano. Pô, mas resetar perde gasolina? Eu perdi meu carro. Eu devia ter resetado. Meu carro caiu dentro d'água. Mas não perde gasolina, resetar. Meu carro caiu dentro d'água. Bem feito. Por que você foi resetar? Por que? Vocês roubaram meu carro e botaram ele sei lá onde. Eu não roubei nada. Foi o Colombo Gamer. Dizem que vocês me resetaram. Nossa, eu cheguei no lugar e tem muitos zumbis no lugar. Eu não sei chegar no bagulho da água, velho. É por onde? É que é essa porta aqui? Abre isso, que bom. Como é que chega lá no bagulho da água mesmo? Deve ser por alguma porta aqui, velho. Ó, as portas estão tudo fechadas, mano. A gente tem que encontrar um caminho de entrada. Tem que explorar, velho. Eu mandei subir. Tinha uma setinha mandando pra subir aí, ó. Aí eu subi e não aconteceu nada. Isso aqui é só uma piscina mesmo. Ou algo semelhante. Não sei se faz muito sentido ter uma piscina num reservatório. Ó, tem um poço aqui. Também não dá em lugar nenhum. É pra mim não tá mandando subir nada. Lá em cima, quem sabe. Ele diminuiu a área pintada. Antes era maior. Conforme o tempo vai passando... Será que não é aqui por fora? Aqui, ó. Deve ser nesses... Nesses canos aqui, ó. Olha onde eu tô aqui, ó. É, olha aqui onde eu tô, ó. Aqui não vai. Deixa eu ver o outro cano. Achei. Tem uma bandeirinha. Eu acho que eu achei também. Eu achei, ó. Tem que arrombar aqui, ó. É aqui embaixo. Tem que abrir o cano com arrombação. Entendeu? Tem que ter um item no lugar de descer aqui. Parece que você tá cagando embaixo d'água, mano. Eu tenho que arrombar rápido antes que eu afogue. O que é que eu faço? Sabe que eu sou especialista nisso. Ó, esse aqui acho que é fácil. Não vou demorar muito pra fazer, não. Eu já teria feito. Você vai morrer afogado. Caralho, tá faltando um pouquinho de nada. Aí, fiz, fiz, fiz. Colão, não já trouxe uma porra de um zumbi, né, velho? Não trouxe ninguém. Abre, porra. Se eu fosse você, eu subia pra pegar a água. É, eu vou subir, eu vou subir. Pronto, vambora. E aí, nossa. Ih, gente, tem os latão. Ah, liga a lanterna, gente. Liga a lanterna. Tem os latão, tem os latão. É, mano, não tem nada aqui. É pra esquerda, é pra esquerda. Agora pra direita. Eita porra, olha o zumbizão aí da massa. Olha, olha o ar, cara. Derrote os bandidos. Deve ter inimate aqui, hein. Com calma, colono. Por favor, não sai atirando. Tá, eu tenho um ataque furtivo, então eu posso pegar os caras por trás. Ó, tipo esse aqui, ó. Calma! Não! Ah, deixa eu... Bom, tudo bem. Pelo menos você não alertou eles. Na cabeça, isso. Olha aí, tem que mexer nesses negócios aqui, será? Aqui tem mais gente. Tem mais gente pra matar. Tem um que tá vermelho aqui. Deve ser o que a gente vai ter que mexer. Liga a energia, liga a energia. Não, agora desligou tudo. Ah, tem que coisar a energia. Eita porra, o cara aqui... Não, mano, esse é amigo. Tá louco. Mas olha, ele é bandido, ele se rendeu. Tem que interrogar ele. Vem cá, interrogar o Bekir aqui, ó. Desliga essa lanterna. Tudo bem. Tudo bem, chefe. Já entendi. Eu já vi este uniforme antes. Vocês são o que sobrou da grande dor. E olha lá, ó, que cuzão. Olha, ele tá usando a espada do Star Wars. Ele é resistente, hein, mano. Olha o quanto de sangue ele já tomou. Não, atira, mas... Caramba, é uma morrida. Ele tá trancado aqui dentro, velho. Você também nunca pode atirar, porra. Tem arma pra quê? Só situações emergenciais. Ah, ô, senta no meu pau, vê se é emergenciais. Eu quero a arma dele, cara. Eu quero a arma dele, cadê? Ah, filha só. Eu não consigo pegar. Porque não dá, né? Bugou, bugou. Bugou, ele não vai dropar essa arma easy assim. Vai sim, bugou. Onde liga energia dessa buceta? Tira o corpo dele aqui que dá pra pegar a arma dele. Chuta o corpo dele. Então, teoricamente, seria de atrás dessa porta, mas a porta nem abre. Ah, não, essa aqui abre, ó. As babacas conseguiram pegar a arma dele. Isso, vai pra rua agora. Mas é na rua, eu acho. Tá marcando aqui onde tá o Colombo Game, amigo. Ah, é dentro do prédio. Peguei a arma de Bekir. É aqui, ó. Eu peguei a arma dele. Vocês não conseguiram? Eu nem tentei, Colombo. Eu quero que a arma dele se foda. Tem que subir. É aqui em cima. Tem mais arma de Bekir. Achei, achei, achei. Consertei. Boa. Tem o Inimate lá de fora. Ó, e agora virou uma zona segura aqui. Já chama o carro. Tiraram cadáveres na água. É questão de a gente tirar os corpos e a água deve ficar boa de novo, entendeu? Claro. Muito obrigado. Mas só aí dentro, aqui fora não é não. É, mas a casa segura é dentro, né, amor? Não, mas sempre tem um quintal, né, véi? Ah, tá. Nossa, véi. Olha o dano dessa arma de Bekir que vocês não quiseram pegar. O dano da arma de Bekir, 464. É, mas só dava pra um pegar, porque eu voltei lá e não tinha nada. Ó, tá mandando levar o fígado, vamos levar o fígado. Só um pouquinho. Tô arrumando a arma de Bekir. Arma de Bekir. Ó, tem um de arrombar aqui, seu 7. Difícil e o médio. Vou deixar o difícil pra você, já que cê é o bonzão. Aonde? Aqui onde eu tô, olha no mapa aí. Caralho, eu tenho muita dificuldade de identificar pra que lado... Já fiz, esse era o difícil? Caralho. Era o difícil. Tô muito bom nisso. Tô aqui sofrendo pro médio. Aí foi. Eu tenho um fígado já, gente. Aviação... É, então a gente tem que voltar lá pro cara lá, mano. Ó, tem outro de arrombar difícil aí, seu 7. Como é que eu saio aqui de dentro? Vocês podem me ajudar? Uma dessas portas aí. Ah, aqui. Vou pegar um kit médico aqui. Como é que eu saio? Caralho, esse aqui tem que levar até o fim do bagulhinho, agazo. Ah, vou pegar esse cutelo pra vender, mano. Cosméticos premium. Bom, vamos voltar pra jazir, né? É isso. Não, tem que entregar o fígado. Então, no jazir, porra. Mas ele tá mandando corra. Corra pra onde? Ele tá falando corra, fugitivo, corra. Esse é o nome da missão, porra. Vamos embora. Vai abastecer meu veículo aqui, já que o Colón não divide combustível, só rouba. Cara, eu tinha te dado combustível. Ah, eu quero reiniciar o meu veículo. Como é que eu faço? Agora não dá, né, filho? Só me dá uma carona, porque não tem veículo. Vem aqui comigo. Vai que eu sou 7, então, vambora. Tô chegando. Entrou. Aí, vambora. Eu peguei o caminho errado. Tu tem upgrade pra botar no teu veículo, de durabilidade nele. Vai ser útil pra ti. Legal, Hayashi. Me baitando. Eu caminho errado. Abre direitinho aí. Direitinho. O objetivo escapou, mas não tem problema, porque eu já tenho fígado. Mano, esse nitro parece que eu tô soltando um monte de míssil, velho. Barulho que faz. É, eu dirijo muito nesse jogo, ó. Nesse jogo. Entendi. Cada jogo é um jogo, cara. Nesse jogo eu dirijo muito. Por aqui, colono. Por aqui. Tô sentindo por aqui. A gente chega rápido em dia. É um ótimo caminho. Você pegou aí. Esse nitro é bonzão, mano. Ele carrega rápido. Poste duro. Mano, tinha que abrir esse portão, velho. Cheguei no portão, ele tinha que abrir, velho. Essa porra aí, tá... Tô pensando o que? Economia de luxo? Ué, ou então ele tinha que ficar aberto de dia. Deu ruim, colono. Como eu vou colocar o carro aqui dentro, tá ligado? Será que eu entro aqui? Deu ruim também, colono. Porra, C7. Tem uma estrada do teu lado, C7. Pronto. Teleporta. Chegamos. Aqui, o botão tá aberto, Raias. Tá vendo? Só não é pra você. Tá aberto nada. Ah, eu tenho... Eu já tenho fígado aqui, cara. Então, teleporta pra nós. Eu já tô aqui, cara. Falta o seu set. Jazir, eu consegui seu fígado de fugitivo. Que merda você está fazendo? Afaste-se de mim com esse fedor. Tem um barril atrás do celeiro. Coloca isso lá. Mano, tu é chato, hein, velho. Mano, a sensação é que ninguém faz nada na cidade, tá ligado? Cadê o barril no celeiro? A gente chega e resolve tudo da cidade. Porque ninguém faz nada. O jogo era assim também, lembra? Inútil. Só tem inútil. Aí, falar com esse arrombado de novo. Puta que eu já vou chegar dando na cara dele lá um pesadão logo ali. Tem como dar uma voadora dele? Não tem. Você também é. Não pode, não. Obrigado. Ah, mas eu posso. Eu não tô maltratando os outros. Tô batendo de frente com o cara da minha vida. Aquele cheiro é insuportável. Socorro! Socorro, irmãos! Aí, ele só dá esporro. E fala, vai pra puta que pariu. Chegue ao olho do sol. A reunião. É que eu tenho que renunciar meu carro. Eu tenho que... Eu tenho que... Deixa eu ver se eu tenho ponto. Ah, nem tenho ponto pra gastar, mano. Ah, eu tenho que vender o cutelo de bosta que eu peguei lá e fazer uma graninha com isso. Vender. Olha a minha arma aqui, Rache. Eu não quis pegar esse, eu sete. Ó. Belo de açougueiro premium. E essa porra no cu, cara. Marreta de ferreiro. Ela é boa, essa porra. Essa arma. A arma que eu tinha mais dano tinha 290. Ela tem 490 de dano. Pegar parafuso aqui, ó. Lubrificante. Queria te pegar uns parafusos também. E ação aí, tá vendo? Você fica comprando, eu tô pegando aqui na barganha. Mas sempre dá pra comprar aqui, mas são poucos. Onde é o meu carro? Ah, eu deixei ele ali na frente. Eu achei que ia achar umas peças novas, mano. Aquela equipada, né? Ó, eu parti, hein? Aqui, ó. Tá tunada. Vão ficar aí? Eu já fui. Ó, eu tenho aqui uma peça de suspensão nível 2, ó. Instalei, olha aí. Nem tinha visto que eu tinha pego isso. Tô no olho do sol já, hein? Peça de motor nível 3. Como é que eu não instalei uma peça de motor nível 3, vagabundo? Nossa, agora meu carro tá tunadíssimo. Meu carro continua mameado porque eu não tenho paciência pra customizar nada na vida. Nossa, agora meu carro vai voar. Bora. Vou soltar o nitrão da massa aqui, então. Fudeu. Tá, então solta o nitro aí e chega logo aqui, vai. Chegar. Vou pegar um retão aqui, ó. Nossa, que isso. Fórmula 1. De reunião. Como é que solta o nitro mesmo? Ah, eu bati pela primeira vez nesse jogo. Nossa, tem que dar a volta. Eu achei que dava pra pegar uma talha e tem um lago enorme ali. Que isso? Porra é essa? As colônias são criadores de voláteis e a zona rural está cheia delas. Se você destruir, você vai diminuir a população de voláteis e deixar as noites mais seguras pra você ir pra população. No entanto, tome cuidado. As colônias estão cheias de voláteis durante o dia, então a melhor forma de conseguir realizar a tarefa é atacar a noite. Ótimo, fiquei feliz. É que eu passei numa colônia aqui, viu? Tem uma colônia ali. Colônia é parede do colônia? É, é do colonizador. E aí, e aí, aceita isso com ser homem. Gente, eu odeio quando não tem caminho pro lugar que eu quero ir, aí você tem que chutar pro lado certo. Não vai acertar, né? Ó, não arrisca, porque tem um lago no meio. É, eu não tô arriscando não, tô só indo pela estradinha, vagabundo. E ó, eu arrisquei ir pro lado certo da estradinha, eu acho. Tô indo pro lado errado, é o que parece, então. Porque eu tô andando pra caralho e não chego perto do olho do sol. O olho do sol, nossa, o olho do sol deve ser muito distante. Uh, atropelhei os caras do exército aqui, mano. Nossa, eu tô gostando demais de dirigir nesse jogo, sério. Parece um rali dos sertões mesmo. Até mais quando solta o nitrão da massa. Como é que solta o nitrão da massa? A gente já não tem. Eu tenho, cara. Eu acho que eu vim pelo caminho certo, hein. Já dei a volta no laguinho. O nitro não é tunagem, o nitro é habilidade. Já dei a volta no laguinho. E algo me diz que eu dei a volta no mundo. Eu acho que eu tô no caminho certo, com quase certeza. Nossa, eu dei a maior volta ao mundo, mano. Desnecessário. Tô atrás do riacho agora. O sol é lá na montanha, lá, mano. E agora eu tô atrás de você, mano. Então vem. Vem em mim que eu tô no direito. Porra, eu dei a volta ao mundo pra poder atravessar o lago. Você ia seguir o reto. Já tô no asfalto aqui, ó. Tem que subir aqui o caminho do Papaléguas? Agora, meu carro não sobe mais que isso? Vou ter que ir a pé? Mano, acho que eu cheguei numa área que não sobe mais de carro, não. Aqui pra frente é na escalagem mesmo. E o nitro? Estacionei o carro aqui e vambora. Deixa eu ver se eu tô muito longe. Deixa eu olhar o mapa aqui. Ah, não. É aqui mesmo. É aqui mesmo. É nessa montanha. É, tem um castelo aqui nessa montanha. Que viado. Subi a trilhazinha aqui, ó. Ah, tem que deixar o carro aqui. É, pô. É isso que eu tô falando. Vacilagem. Que vacilagem. Mas tem todo um caminho aqui, ó. Achei que ia ter que ficar usando o Hulk e os caralho A4. Ó, e a caverna é tenebrosíssima. Olha. Nossa, eu gosto muito desses jogos assim. Segredos e cavernas e dungeons e... Coisas pra você explorar. Tem uma escada. Tem uma escada. Você tem que utilizá-los. Bom, cheguei. Cheguei no olho do sol, vagabundo. Aqui. Aguardando outros jogadores. Pode teleportar. Eu cheguei, cara. Eu cheguei junto contigo, inclusive. Na frente do seu 7. Olha só, hein. Muito rápido, senhor, mesmo. Cadê o seu 7? Deixa atrasar. Ah, agora eu vou ver o caminho do olho. Vai tomar no teu cu. Ai, meu Deus do céu. Muito bonito o olho do sol. É, o olho do sol. Eu gostei também. Adivinha quanto é que é o dano da minha espada. Ninguém quer saber, ó. Presta atenção. O que fizeram com você, cara? Me mostraram o erro dos meus caminhos. Eles abriram meus olhos para a verdade, para a luz. Ah, que merda. Falando em fanatismo. A Madre é pura. A Madre é graça. A Madre é vida. Madre abençoada pelo sol, te louvamos. Madre abençoada pelo sol, te louvamos. Madre abraçada pelo vento, em ti confiamos. Madre, adiante com graça, venha a nós. A Madre, adiante com graça, venha a nós. Venha a nós. Madre, adiante com graça, venha a nós. Madre, adiante com graça, venha a nós. Madre, adiante com graça, venha a nós. Peraí, peraí. O que é isso? Quieta! Permaneça fiel ao caminho, Estrezeiro, pois quase nada apenas começou. O que está acontecendo comigo? Aceite-me. Estrezeiro, não pode estar acontecendo. Não pode! O seu destino e o meu estão internaçando-se. Estrezeiro, não pode estar acontecendo. Não pode! Acredite em mim, Kai, como eu acredito em você. Quem é você? A gente ainda está chapadão. A gente ainda está chapadão. Está tremendo tudo. Vocês viram que a deusa aqui é coisinha com a gente? Ela está afim de dar para a gente. Será que ela é boa? Eu como, não estou nem a ser boa. Olha como a gente está lento, cara. A gente está lentão. Chapadão, colono. Chapadão. Eu estou chapadão. Agora, para onde será que a gente tem que ir? Descer. Puta que pariu! Estou feliz que tivemos a chance de nos entrar cair, contendo que ainda esteja... Gostei de usar o Hulk chapadão. Não se preocupe. É assim na primeira vez. O transe dura por algumas horas. Transe? Então... O mordedor não me atacou. Está começando a dar uma melhorada. Estou andando mais rapidinho. Estou passando a onda. Você não está mais protegido pela áurea da Madre. Contudo, sua alma e seu sangue foram limpos. Sua resistência tem que ir embora. A minha espada é luminosa, velho. Foda. Se estiver no caminho certo, coloque a sua fé na Madre. O colono está apaixonado pela porra da arma, né? E conseguirem todas as suas dúvidas serão respondidas. Entraremos em contato. Olha só. Estão do orgadão ainda. Enquanto a gente continuar no caminho do sol, a gente vai ser protegido. Continua ajudando as crianças do sol. É, roubaram meu carro ainda. Não roubaram. Saiu meu carro, Colón. Foi do meu. Olha, a gente está imune. A gente tem que continuar ajudando as crianças do sol, mas... Não está marcando exatamente onde é isso. Será que tem lá falar com o Farir? Então, eu acho que deve ser. Não tinha umas crianças lá naquele pátio lá? Talvez sejam elas. Lembra que tinha uma criança lá? Que a gente tinha uma missão da criança? Lembro então. Tchau. 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 Tchau.